Salve, salve, Alginen de novo. Nem sei se começou a gravar. Eita, porra. Mas é isso aí. Tá gravando. É nóis, rapaziada. Graças a Deus as atividades voltaram ao normal. Tô indo trampar agora. Trampei ontem também, então tá tudo fluindo. Ó o movimento. Tô tento passar por aqui porque o trevo que eu passo lá na frente fechou, velho. Esse tá em obra. Aí tem dia que abre, tem dia que fecha. Tá nesse rolo do caramba. E aqui o movimento é mais pesado aí. Aqui que é o nosso ponto de encontro, ó. Rodoviário. Um dia, se alguém for dar rolê com nós, é aqui que a gente se encontra. Aqui dá um frio na barriga, velho. Ai, cacete. Eita, porra. Eita, porra, menino. Parece que o frio tá passando, né? Nem tá tão frio assim, mas eu ainda tô com duas luzas. Olha aí, ó. Esse trevo aí que tá... Tem dia que tá fechado, tem dia que tá aberto. Hoje tá aberto, ó. Eu gosto de passar aqui, não tem movimento nenhum, velho. Ó o solzinho nascendo. Olha aí, que bonito. Isso aí. Isso aí. Vamos ver se nós conseguimos alguma coisa hoje. Vamos ver se nós conseguimos alguma coisa hoje. Tá abentando demais. Acho que deu 129, né? Tá de boa. Magrela tá andando bem. E é isso aí, rapaziada. Obrigado pelos acessos. Tamo chegando aí a 3 mil inscritos. Tá suado pra chegar. Deu uma travada aí, mano. Isso é louco. Mas é isso aí. Obrigado mesmo a todos que estão se inscrevendo aí. E é nóis. O que você vai aprontar aí, jovem? Não ingressa a carniça pro meu lado, não. Atravessar a Béia no lugar errado, velho. Esse cara é foda, né, mano? Eu vou entrando por aqui, eu acho. No joelhinho, vamos no joelhinho. Pegou até no mato. Achei que ia me fechar agora. Hoje eu vou lá no correio, lembrando aqui agora, eu vou lá no correio. Mandar as cartas da rapaziada aí que enviou pra mim. Eu fiz os adesivos ontem. Mandei fazer mais um remesso de 200 adesivos. E hoje eu já vou lá levar umas cartas. Já pra despachar pra rapaziada. Mandei três adesivos pra cada um. E é isso aí, espero que gostem. Desculpa a demora, é porque eu tava sem adesivo. Aí quando eu tava cheio de adesivo lá em casa, nenhuma carta chegou. Na hora que os adesivos acabou naquele evento lá, né? Aí as cartas foi e começou a chegar, velho. Então, saiu. Só que já tá tudo certo. Ontem mesmo já organizei tudo. Já tá aqui na mochila. E na hora que eu sair do trampo, eu já vou lá. Entregar. Valeu mesmo a todo mundo que mandou aí, ó. É nóis. Ó o perigo, ó o perigo. Tem que entrar devagarzinho, porque é só terra. E é isso aí, rapaziada. Vou fechando por aqui então. Vídeozinho suave, de rotina mesmo. Já tava com saudade de fazer vídeo de rotina. Só tava em evento e viagem. Evento e viagem. Então vai um videozinho de rotina aí, ó. Que esse solzão bonito. Olha lá que beleza, mano. E é isso aí. Deixe seu like. Deixe seu comentário aí. Comentário ajuda bastante pra eu saber como é que tá o canal. Que é isso. Compartilha o vídeo se puder. Eu vou ficando por aqui. Beijo do Mago. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu.